Fala pessoas, sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Caio Gomes, físico, turista e divulgador científico. E hoje vamos falar aqui no Nerdologia sobre Stephen Hawking e por que ele é um cientista tão importante para a ciência e para o desenvolvimento da física. No episódio Descent, o 26º da 6ª temporada de Star Trek The Next Generation, o tenente comandante Data está jogando pôquer com representações holográficas de ser Isaac Newton, Albert Einstein e uma terceira pessoa, Stephen Hawking. Além do fato estranho de por que um robô que faz milhões de cálculos por segundo e, portanto, é ótimo em calcular probabilidades, jogaria pôquer com um humano, por que Stephen Hawking foi selecionado para estar sentado junto de dois dos maiores cientistas que já passaram pela humanidade? É sobre isso que vamos falar hoje nesse Nerdologia, sobre a vida e a ciência de Stephen Hawking. Stephen Hawking nasceu em 8 de janeiro de 1942, em Oxford, Inglaterra. Filho de um pesquisador médico e de uma filósofa política, a família de Hawking era considerada excêntrica na vizinhança, pelo estilo mais acadêmico que prático que a maioria dos seus vizinhos tinham. Na sua juventude, Hawking passava seu tempo criando jogos de tabuleiros com seus amigos, além de miniaturas de aviões e barcos. Em 1963, aos 21 anos, o fato que iria mudar sua vida aconteceu. Hawking havia cursado física na Universidade de Oxford, onde, por sua própria estimativa, ele dizia que havia estudado apenas mil horas durante toda a graduação. E estava cursando doutorado em cosmologia na Universidade de Cambridge. Durante o primeiro ano de seu doutorado, Hawking foi diagnosticado com uma doença motora, chamada esclerose lateral amiotrófica. Essa doença afeta os músculos responsáveis pela deglutição, pela fala e por andar. Na maioria dos pacientes, a perda motora continua até que se perde a capacidade de comer, falar ou comover e, no final, até de respirar. Os médicos deram 14 meses de expectativa de vida a Steven, o que o levou a parar de trabalhar no doutorado e entrar em depressão. Após alguns meses, os médicos perceberam que sua doença estava progredindo mais lentamente do que o esperado. E com o apoio de seu orientador, Danny Sciama, Hawking voltou ao doutorado e o completou em 1966, com a tese intitulada Properties of Expanding Universes. Mas, por que Hawking se tornou tão famoso ao ponto de ser homenageado até em Star Trek? Apesar de algumas pessoas acreditarem que é mais pela doença e o fato de ter sobrevivido a ela, Hawking tem um trabalho fundamental para a cosmologia moderna. E quero usar esse episódio para explicar três dos trabalhos de Hawking que mostram isso. Vamos falar sobre sua tela de doutorado sobre o início do universo, a radiação Hawking e a entropia de buracos negros. Steven mostrou sua genialidade muito cedo. Na sua tese de doutorado, ele utilizou técnicas muito novas que haviam sido desenvolvidas pelo matemático Roger Penrose. Nesse trabalho, Penrose analisava condições de singularidades de buracos negros. Quem quiser relembrar o que é um buraco negro, pode assistir o episódio sobre buracos negros que fizemos lá atrás. Uma singularidade é uma falha na relatividade geral. Basicamente, é uma situação onde a matéria é forçada a ser comprimida para um ponto só. Penrose demonstrou que, sob condições esperadas, todo buraco negro terá uma singularidade dentro dele. Hawking olhou para esse trabalho e resolveu aplicar as mesmas técnicas para o universo como um todo. As condições são um pouco diferentes, mas o que Hawking descobriu é que o universo deveria conter uma singularidade, mas não é sua história temporal. Em outras palavras, Hawking estava provando que o universo deveria conter uma singularidade no início, um momento onde toda a matéria estava concentrada no mesmo ponto. Isso é um dos argumentos finais para resolver na época a briga se o universo teve um início, o Big Bang, ou se era estacionário. E sabemos, hoje em dia, que a teoria do Big Bang é considerada a correta. O trabalho de Hawking e Penrose é tão importante que ficou conhecido como os teoremas de singularidade de Penrose-Hawking e levou ambos, Hawking e Penrose, a receberem o prêmio Adams, um dos mais prestigiosos prêmios dados pela Universidade de Cambridge para pesquisas em ciências matemáticas. Além de escreverem o famoso tratado Singularities and the Geometry of Space-Time, que é usado até hoje em dia em cursos de pós-graduação em física e matemática no mundo todo. Mas os trabalhos que o deixariam mais famoso vieram mais para frente em sua carreira, e todos eles ligados a buracos negros e ao cálice sagrado da física moderna, a teoria quântica de campos da gravidade. A relatividade geral é uma teoria clássica da física. Em outras palavras, é uma teoria que não se usa mecânica quântica. É uma teoria onde os objetos são descritos por uma função de onda e, portanto, não precisam estar em um estado ou outro, mas podem estar em uma superposição de diversos estados. Ou seja, se comportam como o gato Schrodinger, onde os objetos podem estar em dois estados distintos, como vivo e morto. Nós começamos a explicar isso no Nerdologia sobre determinismo. E eu ainda vou fazer um Nerdologia todo dedicado à quântica. Todas as outras teorias da física foram formuladas de uma maneira que respeitem as leis quânticas. Lembram do gato que falei agora há pouco? Mas todas as tentativas de se formular a gravidade de uma maneira quântica falharam. No entanto, Hawking conseguiu demonstrar um resultado que mostra que isso é possível e qual seria o resultado dessa mistura. Esse trabalho, lançado em 1974, é o que nos levou a conhecer a chamada radiação Hawking. A radiação Hawking é a radiação emitida por um buraco negro causada por diversos efeitos quânticos próximos ao horizonte de eventos de um buraco negro. Em outras palavras, Hawking acabou mostrando que buracos negros emitem luz, como se fossem objetos aquecidos. Esse resultado é muito estranho. Apesar de buracos negros, pela teoria da relatividade, não emitirem luz, ao se adicionar a quântica na mistura, buracos negros passam a evaporar e perder massa com o tempo. O vácuo do espaço não é vazio como se parece. A todo instante, em todo lugar, partículas de matéria e antimatéria são criadas e destruídas. Essas são as chamadas partículas virtuais. Elas aparecem e somem quase instantaneamente e não interagem com nada ao seu redor. Ou seja, elas aparecem e se destroem por todos os lugares. No espaço, entre planetas, dentro da Terra, dentro da gente, qualquer lugar. Hawking descobriu algo fantástico. Quando isso ocorre na borda de um buraco negro, existe a chance de uma partícula ser criada dentro do horizonte de eventos e outra fora. Dessa maneira, a que estava dentro seria atraída pelo buraco negro e a que estava fora escaparia. Nesse caso, nós veríamos uma partícula que nunca entrou no buraco negro saindo dele. Para compensar essa partícula que se perdeu, o buraco negro perderia, então, uma quantidade de massa equivalente à da partícula que entrou. Para o observador de fora, o que ele veria seria uma partícula saindo do buraco negro e o mesmo buraco negro perdendo um pouco de massa, que seria igual à dessa partícula que foi emitida. E quanto menor o buraco negro, mais partículas ele emitiria ao mesmo tempo. Com isso, Hawking demonstrou que, apesar de não conhecermos ainda qual seria essa teoria que mistura a gravidade com a quântica, ela é possível e gera resultados que são completamente diferentes do esperados pela teoria da gravidade clássica. E entender que buracos negros emitem radiação e, portanto, têm temperatura, leva à terceira grande descoberta da carreira de Hawking, que a entropia de buracos negros é proporcional à área da superfície de um buraco negro. No Nerdologia sobre o filme Tenet, nós explicamos o que é entropia e por que ela é tão importante para a física. Mas, de maneira resumida, a entropia de um sistema mede, de certa maneira, o quão desorganizado ele é. E uma coisa que aprendemos ao longo dos últimos séculos é que a entropia aumenta proporcionalmente ao volume do objeto. Ou seja, um objeto duas vezes maior vai ter aproximadamente oito vezes mais entropia, já que o volume aumenta com o cubo do tamanho do objeto. Só que buracos negros são objetos estranhos e quebram muito das leis que funcionam em outros locais. E aí que Hawking, em conjunto com outro físico, Jacob Benkenstein, eles formularam a equação da entropia de Benkenstein-Hawking. Em conjunto, eles formularam que, como consequência da radiação Hawking, a entropia de um buraco negro não é proporcional ao volume, ou, em outras palavras, proporcional à massa do buraco negro, mas sim proporcional à área da superfície do buraco negro. Isso precisaria de outra Nerdologia para ser explicado. Mas, quem sabe, se vocês pedirem, eu posso fazer o esperado Nerdologia de Teoria de Cordas. Mas, fisicamente, é como se o buraco negro se comportasse como objeto de uma dimensão menor do que ele realmente é. Isso gerou um grande debate na física que se estende até hoje em dia e é chamado o paradoxo de informação de buracos negros. Um dos participantes mais importantes desse debate, Herard Tofts, escreveu um livro sobre isso em 2008, The Black Hole War. Essas foram três das diversas contribuições de Hawking para a física do século XX. Tendo uma carreira que se estendeu por mais de 50 anos, Hawking se tornou um físico famoso para pessoas do mundo todo, tanto pelo seu bom humor e gostos distintos, além de um trabalho de física de primeiro nível. Isso com certeza explicaria porque até mesmo o comandante Data gostaria de jogar uma partida de pôquer com ele. Não é mesmo? Então, se você quer saber mais sobre a vida do Stephen Hawking, recomendo o filme A Teoria de Tudo ou o livro My Brief Story. Se você quer conhecer mais sobre o trabalho dele, eu recomendo também Universo Uma Cásca de Nós, Uma Breve História no Tempo, além, é claro, do livro Black Hole War que eu mencionei durante o vídeo. Agora, vocês podem saber mais sobre esse e diversos assuntos no meu canal, que é o Físico Turista, que agora está meio parado, mas logo, logo, vai estar de volta ativa. Além de, é claro, não se esquecerem de assinar o canal e compartilhar esse vídeo para ficarem ligados de como a física do mundo pop podem ou não funcionar. Até a próxima, pessoal! Tchau, 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 tchau!